Oi, pessoal. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cátia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre poema. Eu trouxe para o vídeo de hoje um poema da poeta Conceição Evaristo chamado Filhos na Rua. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse poema, fique por aí. Bem, gente, então só um recadinho antes de começar a falar sobre o poema da Evaristo, Filhos na Rua, que é o seguinte, eu fiz uma semana inteira só sobre poesia aqui no nosso canal, né? Então, foi a Semana Poética do Boteco, que foi do dia 2 de maio até o dia 9 de maio de 2021, para quem está assistindo esse vídeo depois. Então, se vocês perceberem, durante essa semana eu só publiquei vídeos sobre poemas e poemas de grandes nomes da literatura, que eu gosto muito. Claro, faltou vários, mas acho que ficou legal. Bom, então, gente, falando agora especificamente do assunto do vídeo, eu vou falar sobre o poema Filhos na Rua, da Conceição Evaristo. Para quem não conhece a Conceição Evaristo, ela é um dos grandes nomes da literatura contemporânea e ela escreve, então, não só poemas, mas também contos e romances. É uma escritora muito interessante de se conhecer e ela traz para dentro dos textos dela a questão da mulher negra. Então, ela fala muito sobre ancestralidade, ela fala muito sobre os problemas enfrentados por essa parte da sociedade brasileira. Então, a gente vai ver essas características muito bem retratadas tanto nos romances, nos contos, quanto nos poemas da Conceição Evaristo. O poema que eu trouxe aqui, que eu vou ler para vocês, para quem não conhece conhecer e para quem conhece relembrar, é um poema chamado Filhos na Rua. Eu vou ler aqui e vocês percebam, então, como ela traz essa questão da negritude dela, como ela mesmo diz, e como ela consegue trazer também a... como é que ela fala? A escrivivência dela para dentro desse poema. Eu vou ler para vocês. O poema chama Filhos na Rua. Ele diz o seguinte... O banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos. A dor submerge, revisitada, esfolando minha pele que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que aqui está. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Esse poema, ele foi publicado dentro do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos de 2008, publicação de 2008. Então, o que a gente percebe ali, a gente percebe nesse poema que ela traz, então, a questão do feminino para dentro da literatura. E tem também uma característica muito da Conceição Evaristo nesse poema, que é a justaposição de palavras. Então, ela cria novas palavras a partir da justaposição das palavras. Então, ela fala, né, o útero terra. Então, ela bota útero tracinho terra. Ela faz essa questão da justaposição aí das palavras e cria um novo sentido para essas duas palavras. É muito interessante. Fala também sobre essa questão da ancestralidade, fala também sobre essa busca, né, de retomar aí, de rever, reconquistar, talvez, as sementes que o vento espalhou pelas ruas. As sementes são as pessoas negras, nesse caso, né, como ela traz muito essa temática. Então, fica, assim, uma reflexão para a gente fazer sobre ancestralidade, sobre história do povo negro em terras brasileiras, principalmente, porque no início ali ela fala, né, o Banza renasce em mim, do negror de meus oceanos. Então, ela sempre traz alguma reflexão, assim, sobre essa questão da escravidão no Brasil, ou a condição da pessoa negra. É muito legal. Eu gosto muito dos poemas da Conceição Avaristo. Achei eles bem reflexivos, acho eles bem bonitos também, bem emotivos, bem sentimentais. Espero que vocês tenham gostado também. Então, gente, eu vou parando por aqui. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Dê um dedinho para cima aí. Inscrevam-se aqui no canal também. Ativem o sininho para receber as notificações. E não esqueçam de curtir o Boteco lá no Facebook e seguir o Boteco lá no Instagram. E, para fechar esse vídeo, eu vou deixar meu último recado, o recado sobre as minhas aulas. Então, para aqueles alunos que estão se preparando para o vestibular da FUVEST e da Unicamp, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias para as provas da FUVEST e da Unicamp. Quem tiver interesse em participar desses grupos de estudos, é só me chamar nessas formas de contato que vocês estão vendo aí na tela, o meu e-mail particular, pessoal, ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram do Boteco, que eu explico bem direitinho como é que funcionam esses grupos de estudos. Então, gente, agora que eu já dei todos os meus recados, já falei um pouco sobre Conceição Evaristo, sobre o poema dela, Filhos na Rua, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.